Já cantei barabara, já cantei berê berê, já cantei o tchutchá-tchá, pra você fiz lê lê lê. Mas tem uma nova onda que agora vai bombar, depois do ice eu te pego e do tchutchá-tchá. Agora eu tô chegando, velho aqui vou te mostrar, nesse rimado gostoso é de manhã que eu vou parar. Te jogo na parede, te chamo de lagartixa, delícia, delícia, pegada é violenta, é meio sábado.